Pessoal, olha aqui, duas plantas incríveis, o picão preto e o picão branco, olha para vocês, junto um do outro Está vendo? Esse daqui, que tem a flor bem pequenininha e tem pétalas brancas, é o fazendeiro, o picão branco E esse aqui, que tem as flores maiores, sem as pétalas brancas, é o picão preto, bidens, pilosa São plantas diferentes, está vendo? Dá para perceber a diferença um do outro, olha para você ver de longe Você olhou, você já consegue ver a diferença Esse daqui não dá carrapicho, o picão preto vai dar carrapicho, então esse pode ser uma grande diferença O picão preto é mais robusto, é maior, mais grande e o fazendeiro é mais pequeno Eu não conheço o poder medicinal do fazendeiro, do picão branco Mas eu sei que ele é comestível e é muito saboroso como alimento O picão preto já também é um alimento e eu já sei que ele tem mais de 30 benefícios para a saúde Está certo? Então veja, as duas plantas, uma diferente da outra, o picão preto, o picão branco, o fazendeiro